Do nosso sistema imunológico, ele vem do intestino, né? Então, muitas vezes a gente tá, vocês tão ouvindo a gente falar tanto do sistema respiratório, da parte do sistema imunológico, mas a maior parte dos nossos hormônios, a maior parte das modulações do nosso sistema é do intestino. Então, a gente tem que cuidar bem das nossas bactérias boas, a gente tem que cuidar bem dos nossos hormônios que são produzidos no intestino. Então, quando a Carla falou, vamos fazer novamente, vamos ilustrar essa aula, porque ela realmente é muito importante. Então, lápis e papel nas mãos, vamos pegar aí as anotações, que mesmo que a gente esteja com os slides, muita coisa que a gente fala aqui, é importante que vocês anotem pra que a gente realmente tenha as informações. porque hoje, o que a gente tá sofrendo é por falta de informações corretas, né? Então, a partir do momento que a gente tem as informações corretas, tudo fica mais claro, o nosso coração se acalma, né? E a gente, com certeza, vai passar por tudo isso de uma forma muito linda e a gente vai aprender muito uns com os outros. Carlinha, você tá por aí? Sim! Que ótimo! Estou por aqui! Ótimo! Muito obrigada, Carlinha, mais uma vez, por essa disponibilidade que você teve aí no seu tempo de estar aqui com a gente e que a gente possa realmente passar um conteúdo lindo, maravilhoso, porque realmente o sistema intestinal, né? O sistema gastrointestinal, ele é muito importante na saúde do nosso organismo, na nossa parte imunológica, né? E a gente vai falar bastante disso hoje, né? Sim, sim! A gente trouxe no domingo, né? A gente teve uns probleminhas com a internet e aí a gente sentiu de trazer novamente, por ser um tema tão importante. Hoje mesmo eu tava aqui refletindo, né? Eu saí pra fazer uma caminhada na natureza, pra me conectar mesmo, né? E aí eu tava refletindo do quanto a gente, muitas vezes, fala desse vírus, desse bichinho aí que tá atacando todo mundo, desse medo, mas a gente não reflete o quanto a gente mesmo tem sido prejudicial pra nós mesmos, né? O quanto a gente não tem se cuidado, o quanto a gente não tem se olhado e talvez tudo isso esteja realmente acontecendo pra gente começar a se olhar. E aí eu trago esse olhar muito fortemente, assim, pra questão mesmo do intestino, né? Porque eu acho que a gente conhece muito pouco de nós mesmos e a proposta de se olhar pros olhos essenciais, de se olhar pra natureza, de se olhar pra si, é algo bem importante nesse momento. Porque quando a gente começa a aprender mais, aprender a se cuidar, aprender a integrar a natureza na nossa vida, aprender a compreender como a natureza pode nos ajudar, né? Aqui no caso, através dos olhos essenciais. E aí, por isso eu trouxe esse intestino todo florido, né? Porque é isso que eu desejo, assim, que a gente tenha um intestino, assim, todo lindo, todo florido, todo alegre e cheio de vida. É por isso que eu trouxe essa imagem pra abrir a nossa conversa de hoje, porque eu sinto que, muitas vezes, o intestino é algo que a gente sempre achou que era um lugar ruim, né? Que é de onde a gente solta as nossas fezes. Então, a gente sempre deixa o intestino de lado. E a gente nunca pensa nele como uma grande fortaleza. Porque o nosso intestino é uma fortaleza pra nós. O nosso intestino é realmente o nosso castelo. É um templo sagrado que a gente precisa cuidar com muito, 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 muito amor, né? Então, pra começar um pouquinho, então eu vou trazer, vou falar pra vocês anotarem as perguntas, no final eu vou responder. Depois eu vou compartilhar esses slides, a gente vai compartilhar a gravação. Eu acho que não tá gravando, né, Rubim? Tá? Não aparece. Tô gravando, tô gravando, tô gravando. Tá? Tá tudo aqui. Tá, agora tá. Tá, tá, tá. Tá bom. É, já desde o início. Tá tudo certo. A gente vai disponibilizar lá depois pra todo mundo a gravação. Pode ficar tranquilo. E quem quiser também, né, Carlinha? Eu acho que é uma maneira boa também. Pode tirar a foto da apresentação aqui. Fica mais fácil também. Isso. Muito bom. Então, a gente vai conversando aí um pouco sobre essa maravilha que é esse templo sagrado que nós temos dentro de nós, esse órgão tão precioso que a gente tem. É, eu não sei, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, ah, você é o que você come. Muita gente fala, né? Ah, a gente é o que a gente come. É uma expressão comum. Mas eu gostaria que a gente pudesse refletir disso, né? Que muito mais do que ser o que a gente come, porque às vezes a gente come muita coisa ruim também, né? Então, a gente é, na verdade, o que a gente digere. Então, o que será que a gente tá digerindo, né, de verdade hoje? E mais do que isso, a gente é o que a gente absorve no nosso intestino. Vocês já pararam pra pensar que a nossa personalidade, o nosso humor, o que a gente tá sentindo, a nossa saúde, até doenças que a gente pode estar passando, alergias, processos inflamatórios, podem ter origem no nosso intestino, né? A Duda já trouxe aí uma breve introdução e é bem isso mesmo que a Duda falou. Então, saber o que a gente absorve no nosso intestino, começar a compreender isso, é muito importante pra que a gente possa realmente se cuidar e também cuidar de todos a nossa volta. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre nosso sistema digestivo, nosso sistema gastro. Vocês veem que começa ali na boca, né? Quando a gente come, quando a gente tá ali a língua, os dentes, toda a nossa mastigação. Aí vai descendo, né? Pela faringe, esôfago, antes a gente tem aí as glândulas salivares. O sublingual, né? Que a gente usa muito quando a gente usa óleos essenciais que podem ser usados no sublingual, como a copaíba, como alguns cítricos, né? Agora mesmo, acabei de pôr o eslinçasse embaixo da língua. Minha boca tá até meio salgadinha. Tô meio salgadinha aqui. Então, a gente tem, assim, muita absorção por essa região, né? A região sublingual é uma região de bastante absorção. E aí depois a gente tem o fígado, que vai metabolizar muitas coisas, muitos nutrientes. E a gente tem o pâncreas e os nossos intestinos. Que a gente tem o intestino delgado, né? Que o intestino delgado, gente, não sei se vocês sabem, mas ele tem 6 metros. Os intestinos são os maiores órgãos da nossa via digestiva. Eles são órgãos gigantes, mas como ele tá comprimido, a gente não imagina que seja tão grande, né? Então, eles têm 6 metros, né? O intestino delgado, mais 1 metro e meio de intestino delgado. Oi, Carlinha! Tá travando a sua voz. Travou a sua voz aí pra gente. Então, se a gente calcular... Oi, 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 oi. A gente disse que... Mas, ok, voltou? Carla, sua voz travou. Oi, oi. Oi. Tá. Oi, voltou? Agora voltou, mas acho que vai ter que voltar o que você falou, que não deu pra escutar nada. Tá, parou aonde? Vamos tentar desligar o vídeo, todo mundo? Tá. Fechar o nosso aqui. Voltou? Tá bem a minha voz agora? Agora tá bem. Fecha o vídeo, gente. Quem puder fechar o vídeo, sobrecarrega menos as imagens. Certo. Tá. Tá. Pronto. Pode continuar, Carlinha. 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 Oi. Carlinha. 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 Mas, assim, bem resumidamente, o nosso intestino delgado, ele é responsável pela digestão e absorção dos nutrientes e dos alimentos, né? Que é esse intestino que fica aqui embaixo, esse mais laranjinha. E o intestino grosso, que é esse verdinho, ele é responsável pela absorção de água, sais minerais e pela eliminação dos resíduos, né? Que saem aqui pelo ânus. Vocês percebem que tudo no nosso corpo funciona por um motivo, tudo tá interligado, tudo tem um porquê, né? Nossos órgãos estão todos ali conjugadinhos pra funcionar em perfeita harmonia. E o nosso intestino, ele é um grande guardião, né? Do corpo, porque ele precisa absorver os nutrientes pra poder ajudar no metabolismo de muitos hormônios e, com isso, fazer até funcionar o nosso cérebro. Por isso que a gente também chama o intestino do nosso segundo cérebro. Por quê? Porque quando a função digestiva tá comprometida, quando tem baixa absorção de nutrientes, pode ter, sim, um desequilíbrio da função cerebral. Eu vou explicar já no próximo slide um pouco disso pra vocês entenderem. E, com isso, também pode haver um desequilíbrio hormonal e também uma desregulação imunológica. A gente chama o intestino de segundo cérebro porque é nele que são metabolizados muitos aminoácidos que se transformam em neurotransmissores cerebrais, que, por exemplo, como a serotonina, que é um hormônio, né? Um neurotransmissor muito importante no nosso humor. Muitas pessoas que eu já atendi, inclusive, em consultório, que aparecem com questões de depressão, quando eu vou fazer uma análise mais profunda, a pessoa, na verdade, tá com um problema no intestino. Ela tá... Voltou? Oi? Agora eu vou... Oi, só um minutinho. Alô? Só um minutinho. Eu só vou ver se tem mais alguém aqui em casa com a internet ligada. Eu vou pedir pra desligar. Só um segundo, tá bom? Me ouviu? Viu, Carlinho? Um segundo, por favor. Tá. Carlinha, se você preferir... Se você preferir, eu subo os slides aqui, tá? Se você preferir. Pronto, voltei. Tá tudo bem aí? Se você preferir, eu subo os slides aqui pra não pesar tanto aí, tá? Tá bom, tá bom, linda. Vamos ver. Se falhar novamente, a gente faz isso, tá bom? Tá. Então, o que que acontece? Quando o intestino não tá na sua função completa, quando ele não tá funcionando adequadamente, muitos neurotransmissores, muitos hormônios que geram, que produzem os nossos neurotransmissores ficam comprometidos, porque o nosso intestino acaba não absorvendo alguns aminoácidos, que é o que vocês vão ver nessa imagem. Então, eu acho essa imagem muito, muito interessante, onde a gente começa a entender um pouquinho o que são os interócitos, né? Que os interócitos são essa estrutura do nosso intestino, por onde os aminoácidos são absorvidos, que são microvilosidades, por onde os nossos aminoácidos, a glucose, ácidos graxos, todas as estruturas, tudo que a gente precisa pro nosso organismo, vai sendo absorvido por esses interócitos, certo? Então, a gente tem vários desses dedinhos aqui no intestino. Imagine oito metros quase, né? Na verdade, seis metros mais ou menos desses dedinhos, assim, no nosso intestino delgado. O que acontece é que, conforme a gente vai consumindo muitos alimentos que são prejudiciais ao nosso intestino, a gente vai prejudicando toda a microbiota que fica aqui fora do intestino, e com isso a gente pode passar a ter um intestino permeável, que a gente chama também de desbiose ou intestino perfurado. O que que acontece? Alguns, vocês vão, a gente vai falar mais disso nos outros slides pra frente também. Mas, muitos micro-organismos, o glúten, né? Presente na farinha de trigo, alguns antibióticos, toxinas, agrotóxicos, vão atacando a nossa biota. Eu costumo, eu gosto muito de brincar, eu falo sempre sobre isso, sempre que eu atendo no consultório, eu gosto de explicar fazendo, assim, relações, mas pra mim funciona assim. É como se o nosso intestino fosse um castelo. E aí nós temos na porta, nós temos uma porta do castelo, aí vocês visualizam aqueles filmes medievais, assim, pra poder compreender melhor o que eu tô falando. E aí você, a porta do castelo tá ali protegida e na frente do castelo tem os guardas. Esses guardas, eu falo que são a nossa microbiota, são os soldadinhos que trabalham pra nós. Mas ali fora do castelo tem os inimigos que querem atacar o castelo, que querem adentrar, né? Que são esses micro-organismos, toxinas, às vezes a caseína, que é a proteína do leite ou o glúten. Alguns toxinas, quando eu digo agrotóxicos, poluentes, muitas coisas que a gente come, corantes artificiais, enfim. Conforme a gente, por exemplo, toma muito antibiótico, e aí é por isso que hoje a gente vê muitas notícias falando pra gente tomar cuidado, nesse momento, por conta do vírus, com o antibiótico, porque ele pode baixar a nossa imunidade. E por que ele baixa a imunidade? Porque quando esses atacantes vão matando esses soldados que estão na porta do castelo, imagina aqueles medievais que tem aquele monte de soldados socando a porta do castelo, é mais ou menos, e os soldados vão protegendo. Até o momento em que os soldados ficam fracos, e se esses soldados se enfraquecem, o que que acontece? A parede, a porta do castelo é derrubada. No que a porta do castelo é derrubada, vocês começam a ver aqui a entrada, então, de todas essas toxinas, de todos esses micro-organismos, de tudo que antes, como vocês veem aqui do lado esquerdo, estava fechado, estava lacrado. Então, não havia passagem. Mas passa, então, a romper a parede do castelo. Isso a gente chama de um intestino permeável. E aí, quando a parede se rompe, essas toxinas, esses invasores acabam adentrando o castelo e a nossa corrente sanguínea. E aí, o rei lá do castelo precisa mandar todo um exército, todos os soldados do castelo inteiro, lutar contra esses invasores. Então, o que seriam esses soldados? O sistema imunológico, ele é chamado para combater todos esses invasores. Só que, tudo bem, se a gente tem um invasor um dia, vai lá, o anticorpo mata, a liquida, fecha a porta do castelo, ok. Mas o que acontece hoje em dia é que, como a gente não tem conhecimento, e como a gente tem muitos alimentos hoje industrializados, cheios de corantes artificiais, a gente come muita coisa artificial, a gente come muito agrotóxico, a gente está com pouca alimentação orgânica, saudável, a gente come muito açúcar, muita farinha. Então, o que vai acontecendo? O ataque é diário, vai entrando o invasor todo dia, toda hora. E chega uma hora que os nossos anticorpos estão cansados, eles não conseguem mais lutar. E é nesse momento de tanto trabalho do nosso sistema imunológico que ele se enfraquece. Porque é como se a gente tivesse um exército trabalhando para nós, para o nosso castelo interno. Mas a gente não remunera, a gente não agradece, não alimenta a nossa frota. Então, o que a gente faz por essa frota? Quando a gente não consegue fazer nada e começa essa guerra, eu brinco que é um guerra nas estrelas, a guerra dos 100 anos que a gente tem dentro do corpo, começa a ter uma série de problemas, que aqui embaixo a gente tem que ver alguns deles. E a MAPS pode ser de baixa de alguns neurotransmissores cerebrais, podendo também gerar ansiedade e depressão. A gente pode ter baixa de imunidade, pode prejudicar a nossa imunidade, pode nos gerar intolerância a alguns alimentos. Muitas vezes eu já tratei pessoas que tinham intolerância a alimentos, não conseguiam comer nada. E quando eu fui ver, o que a pessoa tinha, na verdade, eram parasitas e invasores intestinais. Porque o castelo dela estava totalmente aberto, né? A gente estava com um intestino muito permeável. Então, muitas vezes, quando a gente... Sem intolerância a alimentos, é porque o corpo está te dizendo, está te dando um sinal, é um alarme, dizendo, olha, desintoxicação, vamos cuidar um pouquinho mais do intestino, né? Aí, bloqueio de sangue no cérebro, olha só, né? Inflamação sistêmica. Então, pode gerar, sim, inflamação, pode gerar processos alérgicos, pode gerar, inclusive, câncer, doenças autoimunes. E diversas outras coisas, né? Como eu falei, até no nosso cérebro, porque o intestino é que leva, é que ajuda na produção de serotonina, de melatonina. Então, pode prejudicar o sono. Muita gente fala, ah, eu não durmo. Por que será que eu não durmo? Possivelmente, você não dorme também por coisas, questões ligadas ao intestino. Também tem a ver com a sua absorção de nutrientes, com como... Agora, vou colocar um adendo aqui, né? Pensamentos negativos, estresse, também são intoxicantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas fontes de estresse que a gente recebe hoje, né? Então, as disfunções do nosso sistema gastrointestinal, como a gente falou, elas podem causar uma inflamação intestinal, comprometendo a barreira mucosa. E a barreira mucosa é o que eu tinha dito antes, que seria, então, o quê? A porta do castelo, seria aquela barreira. É onde está tudo ali, os nossos, a nossa microbiota, os nossos soldados estão na frente e a nossa mucosa está atrás para proteger tudo. Quando a gente tem um comprometimento dessa barreira, muitas coisas podem acontecer, como infecções bacterianas e parasitárias, né? E isso pode ser gerado por essas infecções. Porque o que acontece? Quando abriu, entram bactérias e parasitas e aí você pode ter uma infecção. E aí você pode também ter o seu intestino invadido por aditivos alimentares. E aí os aditivos alimentares, eu coloco aí a ginomoto, o sazum, o quinor, todos esses temperos prontos, né? Muitas coisas que a gente compra com muito glutamato monossódico. Geralmente a gente nem olha a bula, a legenda dos alimentos. Às vezes você vai ler lá e você não entende nada. Está cheio de um monte de toxinas que a gente desconhece. Por isso que hoje, quanto mais eu puder comer um alimento mais natural, melhor, né? Comer frutas, legumes, verduras, de preferência orgânico. E, claro, eu vou comer alguns alimentos industrializados, mas eles podem ser menos, né? Agora, se eu só como miojo, se eu só como salgadinho, se eu só como McDonald's, se eu vivo me enchendo de hambúrguer, se eu tempero tudo com coisas muito industrializadas, com muitos corantes, tângeles. A gente vive numa sociedade que ela já destrói o ser humano e a vida humana antes do vício, né? E a gente pode perceber que tudo isso está vindo para a gente rever a nossa vida mesmo. Para a gente rever os nossos hábitos. Para a gente se cuidar de verdade. Porque a gente vê o quanto a gente se ama, o quanto a gente ama a vida, o quanto a gente quer a saúde, o quanto a gente incentiva um produtor orgânico, alguém que produz alimento. O quanto o quanto a gente cuida, o quanto a gente cuida da nossa família. Outros estressantes... Carla travou. Carla? Carla? Caiu. Sobe a tela. Sobe a tela. Meu pai, o chão está saindo de onde? O chão veio. Oi, pessoal. Acho que a Carla caiu, mas aí a gente vai dar continuidade. Aqui eu vou subir a tela aqui para vocês. Enquanto a gente espera um minutinho a Carla voltar, tá? Qualquer coisa, eu vou falar um pouquinho do Bogo de hoje até a Carla voltar, se vocês me permitirem, né? Eu vou falando sobre o Bogo de hoje, que eu achei incrível, que num momento como esse, a Duterra colocou para nós dois olhos essenciais que vão ajudar muito na parte emocional, nesse equilíbrio emocional. E também para a gente proteger o nosso organismo na parte circulatória. E também o Orma Touch, ele não só é usado para ansiedade, ele também é usado para ter um equilíbrio, para relaxamento, né? Para essas dores musculares que a gente tem sentido por conta de tensão, né? Então, eu achei muito interessante, porque se a gente for pegar o Orma Touch, ele tem olhos com capacidades antivirais também, capacidade de estar aumentando o nosso sistema imunológico, protegendo o nosso sistema imunológico. Se a gente pegar, ele tem o hortelã-pimenta, o manjericão, ele tem grapefruit, ele tem o cipress, lavanda e manjerona. Então, são olhos também que vão estar cuidando do nosso organismo, né? Das defesas do nosso organismo. E muito interessante que ele ajuda não só na parte circulatória, mas ele também ajuda muito na digestão. Se a gente for pegar aí os olhos que a gente vai comentar hoje, a gente vai falar muito do basil, que é o manjericão, a gente vai falar da toranja, que é o grapefruit, a gente vai falar do hortelã-pimenta, que são olhos que trabalham muito o nosso sistema gastrointestinal, além que eles também ajudam a resposta do nosso organismo contra estresse, ansiedade, né? E é interessante que a parte psico-aromaterápica desse óleo, né? É um óleo que ajuda a gente a liberar tensões físicas e também trabalha muito o campo emocional, né? Ajuda a gente a ter clareza mental, ajuda a circular melhor, a oxigenar melhor o nosso sangue, né? Então, ele trabalha tanto a parte circulatória, como gastrointestinal e também respiratória. Eu tô aproveitando, Carlinha, que você caiu e tô contando um pouquinho do Bogo, né? Que foi essa surpresa do Buy One Get One, que foi liberada ontem à noite pra gente, uma dupla, né? Do Arama Touch com Balance. E eu tô comentando com o pessoal que foi dois olhos muito bem escolhidos pra um momento como esse, né? Porque se a gente pegar aqui os compostos que tem no Arama Touch, são exatamente os compostos que a gente vai falar da questão da imunidade do sistema intestinal, né? Gastrointestinal do nosso intestino. Então, a gente vai falar bastante do hortelã-pimenta, do manjericão, do grapefruit, né? O ciprés é um óleo que a gente trabalha também muito esse equilíbrio emocional de dor, de flexibilidade por situações que a gente não tem domínio, né? Então, o ciprés, a parte psicoaromaterápica dele, é exatamente aquele óleo que ajuda a gente a passar por desafios que não estão nas nossas mãos, né? São coisas que, às vezes, a gente não sabe lidar. E o ciprés, ele prepara o nosso organismo pra enfrentar esses desafios. Então, esses momentos de tensão, esses momentos de angústia. Então, eu gosto muito de pensar nessa sinergia, né? E tanto a manjerona quanto a lavanda, elas trabalham muito a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação. Então, acho que foi bem pontual, né? O balance, como todos sabem, é um queridinho. Eu falo que o balance é o óleo da harmonia da família, né? Tanto pros pais quanto pras crianças. Porque é aquele óleo que, quando você tá num momento explosivo, num momento, assim, que tá tudo bem, de repente, o marido chega estressado, ou a esposa tá de TPM, ou o menino quebrou alguma coisa em casa, você vai explodir e falar, não, peraí, deixa eu respirar um balance, né? Vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que o que a gente tá passando, né? Nós homens, a gente tá entendendo o que é TPM agora, né? Porque tá todo mundo fora do ambiente tradicional, tá todo mundo fora do que fazia, né? Então, todo mundo se readaptando. E isso gera, né? Gera estresse, gera descontrole emocional, gera irritabilidade, gera um monte de coisas, né? Então, assim, não fiquem sem o balance aí, porque realmente ele vai ajudar muitas pessoas nesse momento, de trazer nesse equilíbrio que a gente precisa no nosso dia a dia, né? E o balance, ele realmente trabalha essa resiliência, esse amparo, esse equilíbrio emocional, esse aterramento, né? Essa instabilidade que, às vezes, a gente tem ao longo do dia, ou momentos de tensão, momentos que a gente tem conflitos com situações que não estão no nosso alcance. Então, eu gosto muito do balance, exatamente pra gente estar trabalhando esse tipo de situação. E o balance também é uma sinergia, né? Com a Beto, com o Rude, com a Camomila Azul, o Líbano, os Mantos. Então, é uma sinergia que trabalha tanto o aterramento, trabalha segurança, segurança, ele também prepara a gente pra situações de extremo estresse, ansiedade, caos, pânico, né? Então, é um óleo que também, ele diminui nossos batimentos cardíacos, ele ajuda a gente a ter pensamentos mais claros, a gente ficar mais centrado e conseguir passar por situações, às vezes, de pânico, ou de extrema ansiedade, ou de extrema impulsividade, né? E hoje o balance tá de graça, né? Hoje você ganha o balance, você pode ganhar 5, até 5 balance hoje por ideia aí. Então, vamos aproveitar que a Carlinha voltou, que eu quero saber muito mais sobre essa parte do nosso sistema imunológico relacionado com o nosso intestino, porque é lá que tudo começa, né? Depois a gente volta, né? Depois a gente volta, fala um pouquinho mais pra vocês. Tá aí, Carlinha? Tô aqui. Então, pode passar pro próximo, por favor? A gente, então, falou um pouquinho desse castelo, né? A gente tava falando das disfunções, pode seguir. Isso. Que o nosso corpo, então, ele vai sendo invadido, né? A gente vê, o outro, o anterior. Acho que se você clicar a flechinha, já vai direto. Às vezes, aqui no meu vai. Tá. Não? Tá bom. Então, o que que acontece? Vocês estão vendo aí, né? Uma lupinha no intestino, mostrando os invasores, né? As piscinas ambientais, o estresse. E há muitos outros estressores que chegam no nosso corpo, né? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá ok, tá ok. Tá. Pode passar, então. Pode passar o próximo. Isso. Isso. Exato. Então, essas disfunções do nosso sistema, o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que limita a nossa digestão, a gente começa a ter, muita gente começa a ter a barriga inchada, começa a ficar com muitos gás, né? Começa a se sentir estranho, às vezes, ao comer, pesado, com muito sono. Você começa, às vezes, a ter inflamação em outras partes do corpo, processos alérgicos, até na pele. Muitos processos alérgicos de pele, muita questão, às vezes, do próprio envelhecimento precoce, tem a ver com a não absorção de alguns nutrientes importantes pelo nosso intestino. Pode ter, como a gente já falou bastante, a Duda falou, eu já falei, ter um impacto muito forte no nosso sistema imunológico. Então, é por isso que a gente escolheu, esses dias, para falar, já duas, né? A gente falando novamente sobre o intestino, dando a oportunidade de todo mundo refletir sobre isso, porque, sim, o que a gente come, a nossa alimentação, cuidar do intestino, interfere muito fortemente no nosso sistema imunológico. E com isso... Estão me ouvindo? Ficou mudo. Essa é a última tela e ficou mudo a sua voz. Estão ouvindo agora? Agora, sim. Tá, tá ouvindo agora? Voltou, voltou. Tá, tá. O que acontece, lindos, é que agora, com essa história do corona, muita gente tá na internet, né? Então, a gente tem a internet não tão perfeita, tem as suas falhas, mas vamos lá. O slide tá aí? Acho que não, né? Tá compartilhado? Tá compartilhado. Tá, é que eu não tô vendo, mas tá bom. Então, é... O que que acontece? Para que os tecidos e órgãos do corpo obtenham uma nutrição adequada, eliminando toxinas, né? O nosso sistema gastrointestinal precisa ser apoiado para reduzir qualquer tipo de estresse. E o que que é esse estresse? É tudo aquilo que eu já falei. É a gente... é o nosso estresse mental, é a quantidade de estresse que a gente passa no dia, que às vezes a gente aumenta muito o nosso cortisol e com isso também tá afetando o intestino. Existe dois aminoácidos, por exemplo, que eles são absorvidos no intestino, né? Um deles... eu vou falar de dois, são vários, mas eu vou falar de dois. Um é o triptofano, tá? E o triptofano, ele é um aminoácido que quando ele é absorvido pelo intestino, ele se transforma em serotonina, né? E depois a serotonina é metabolizada e se transforma em melatonina. Então, quando a gente não... não só... quando você não come os alimentos adequados, quando você tá com o intestino, com a membrana intestinal fragilizada, você começa a ter baixa absorção de triptofano. E isso vai afetar o seu humor, vai afetar a sua forma de ver o mundo, vai te deixar às vezes um pouco mais depressivo e com isso também vai afetar o seu sono. Olha que loucura, né? Olha que interessante. E aí às vezes a gente nem imagina isso. Então, uma alimentação regrada, ter bons momentos de descanso, ter momentos de alegria, se cuidar. E agora, né? Estando em casa, também é uma excelente oportunidade, né? De brincar com a família, de exercitar o amor, a tolerância, a paz, tirar os estresse que a gente tava tendo de ter que ir pro trabalho todos os dias, rever alguns conceitos da vida, alguns valores, pra abaixar os níveis de estresse. E também rever... eu convido todo mundo pra ir olhar o que tem no armário, o que tem na geladeira, o que que realmente você tá comendo, né? De que que você tá se alimentando. Também as notícias ruins, né? Se a gente só se alimenta de notícias ruins, de medo. Como o organismo fica com isso. Então, tudo é uma coisa só. Tudo faz parte de um único conteúdo. Pode passar o próximo, Rubinho? Ok. Então, a gente vai falar agora da microbiota, né? A microbiota, então, são aqueles soldadinhos que eu falei. Olha que bonitinho eles aí fazendo festa pra defender a gente. Então, a microbiota, ela é formada pelas bactérias que são responsáveis por filtrar e impedir que as toxinas e os micro-organismos prejudiciais, né? E outras bactérias e substâncias que são nocivas, entrem na nossa corrente sanguínea. A gente não quer que adentre o nosso exército. Então, a gente tá trabalhando com o quê? Com uma microbiota, abastecendo a nossa frota de soldados, para que a gente consiga ter os soldados bem fortes e, com isso, nenhum invasor adentre a nossa biota intestinal, adentre a nossa membrana, a nossa porta do nosso castelo, causando inflamação ou intoxicando o nosso corpo. Alguns alimentos que podem causar desbiose, inflamação, tornar o nosso intestino permeável e invadir o nosso corpo, que são alimentos que são bem prejudiciais, que seriam indicados, gente. Alguns eu sei que fiz. Carla, tá mudo, Carla. Cadê você? Carla, acho que a Carla caiu de novo. Então, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente aí. A gente tava falando do balance, né? Não, então. Eu falei que foi uma dupla muito pertinente, né? Porque o balance nesse... É o Bogo, né? A gente tá falando do Bogo. Mas vamos ver se a Carla volta, senão a gente também fica preocupado com muito o assunto. Mas é porque ela caiu, né? Eu acho que a gente pode ligar pra ela. O que você acha? Acho que você podia falar um pouquinho. Ela vai voltar. Então, vamos falar de novo do Bogo. Então, eu falei que, assim, o Aramatante, a gente vai receber o Aramatante, né? E vai tá... A gente vai tá comprando o Aramatante e a gente vai tá ganhando o balance, né? E realmente são óleos que pra esse momento de estresse, de ansiedade, a gente vai até ter uma aula só disso essa semana. Tô preparando algo bem bacana pra vocês. Mas quando a gente tá emocionalmente afetado, a gente inflama o nosso organismo, a gente gera realmente estresse oxidativo, a gente trabalha a microbiota intestinal também, né? É isso que a Carla tá falando aí, da microbiota intestinal, que nada mais é do que essa alteração, não só através dos alimentos, mas muito também através do estresse que a gente gera no organismo. Toda vez que a gente tá estressada, a gente inflama o nosso organismo, a gente diminui a absorção do nosso corpo, né? Carla, você voltou aí? Voltei. Então, eu tava falando do balance, tá, gente? Esse balance hoje tá de graça, viu? Só lembrando aí, você pode ganhar até cinco hoje. Porque a gente tá falando que a questão dessa alteração dessa microbiota intestinal não é só por conta dos alimentos, né? Mas principalmente por conta dessa inflamação gerada por um estresse, gerada por uma baixa hormonal e pra um sistema imunológico afetado, né? Então, é claro que a alimentação é um dos fatores que causam realmente a má absorção desses alimentos e essa mudança nessa microbiota. Então, vou deixar a Carla continuar pra gente, tá, Carlinha? O pessoal perguntando do Bogo aí, né? Esse Bogo de hoje. Isso. Esse Bogo de hoje. Só um minutinho, Carlinha. Esse Bogo de hoje que você compra o Arama Touch e ganha o balance, ele só vale até hoje, até as 23h59, tá? Amanhã são outros produtos que você vai comprar um e ganhar outro. Porque tem gente nova aí querendo saber do Bogo. É por isso que eu tô dando essa informação, beleza? Vamos lá, Carlinha, com você. Então, o que acontece, que é como a Duda trouxe, né? Os alimentos, eles vão... Eles podem afetar, sim, mas não só a quantidade de agrotóxicos que a gente consome, a quantidade de antibióticos, anti-inflamatórios. E isso justifica, como eu já falei também, o porquê que a gente tem ouvido muito falar que nesse momento a gente tem que evitar alguns medicamentos pra gente não matar a nossa biota, né? Porque quando a gente fala antibiótico, é anti-biota, né? É anti-vida. E o que a gente quer nesse momento é que a gente aumente a nossa vida. Então, eu recomendo o consumo de kefir, kombucha, mas também os bons pensamentos, a gente reduzir o estresse, reduzir o medo. E é aí que entram os nossos queridos óleos essenciais, né? Porque... Pode mudar a tela, Rubinho. Porque os óleos essenciais, que são a nossa paixão, eu sou suspeita pra falar, porque há 10 anos eu já trabalho com óleos essenciais e eu aqui em casa eu uso óleos essenciais em tudo, né? Uso na cozinha, na culinária, uso pra limpar a minha casa. Pra mim, óleo essencial é a minha vida. Eu não vivo sem os óleos essenciais, né? Já há muitos anos mesmo, como uma prática e como uma forma de vida, né? Por que que eu mudei o meu estilo de vida? Justamente buscando cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, né? Pode mudar um pouquinho, pode mudar a tela... Então, a gente vai falar agora de alguns óleos essenciais. Então, assim, quando a gente fala de óleos essenciais, eles não vão só proteger a nossa biota, eles não vão só trabalhar ajudando a desintoxicar o nosso corpo. Os óleos essenciais, eles também vão ajudar no nosso emocional, na organização dos nossos neurotransmissores, a regular, né? e até matar alguns invasores do corpo, como parasitas, bactérias. Vai ajudar em diversos âmbitos, como a Duda trouxe, por exemplo, sobre o balance. Que o balance tem alguns óleos que ajudam também no sistema imunológico e ajudam a você a calmar o seu estresse, a ficar com mais equilíbrio, a se sentir mais equilibrado. Por conta de óleos como os mantos, a camomila. A camomila azul, ela é incrível, né? Ela é um óleo muito calmante, muito anti-inflamatório, né? E os óleos essenciais, então, eles podem ser antihépticos intestinais, que é o impedindo a proliferação de micro-organismos patogênicos no nosso intestino. Então, alguns óleos que têm essa função aqui. A gente tem o manjericão, que é um óleo muito bom, né? Com bastante indicações, assim, para a saúde do intestino. A bergamota, a canela, o limão, a laranja, os cítricos, de um modo geral. O junípero, e eu trouxe aqui para a gente até ver alguns óleos que às vezes a gente nem conhece muito. O gerânio, o genji, que é a liquidar do intestino éter, o telamenta, o orégano, o tomilho, o grapefruit, o coentro, o funcho, que é o fênio, o estragão e o anis estrelado. Esses são todos óleos comprovados cientificamente, com efeitos benéficos, combatendo infecções e impedindo a proliferação de micro-organismos patogênicos no intestino. E aí eu trouxe aqui algumas misturas, que são blends, que blends, quando a gente fala blend, a gente está falando de algumas misturas de óleos, que a Doterra faz, trazendo o como todos os blends, todas essas misturas que a Doterra faz, são pensadas no sentido de realmente contribuir com aquela linsace. Ele tem grapefruit, que é excelente para o intestino. Se você, por exemplo, comeu alguma coisa muito gordurosa, sei lá, você foi numa peixaria e comeu muito peixe frito, ou você comeu muita fritura, pastel, coisas assim que às vezes dá uma disposição, o grapefruit ajuda a diminuir, ajuda a ativar com mais força o seu sistema metabólico, o processo de metabolismo, de quebra dessas gorduras, desses lipídios que vem no corpo muitas vezes invadir. O limão, ele é um excelente para o sistema imunológico, ele é excelente como antiviral também, ele ajuda no processo digestivo e metabólico. O peppermint, ele é maravilhoso, inclusive, para a síndrome do Collin. ele é muito bom para, ele inclusive tem uma coisa de ajudar você a ter saciedade, de você comer um pouco menos, de você ter menos vontade de açúcar, de gorduras, quer dizer, de coisas que são prejudiciais. ele trouxe um processo extremamente de inteligência para o seu organismo e você começa a não ter tanta vontade de comer mais fria nela. Então, o índice LIT, olha, muito maravilhoso, e estou apontado, como antes, para o nosso sistema digestivo, carlinha, ele também traz as questões metabólicas, ele também ajuda no processo metabólico. Oi, carlinha, só vou dar uma picada aí. Vamos recapitular aqui, a gente falou do hortelã-pimenta, que ele ajuda não só, né, na questão da saciedade, mas também na irritabilidade do colo, no peristaltismo, para quem tem doenças do colo irritável, doença de Crohn, aí depois sua voz começou a picar. Acho que ela caiu, né? Então, vamos lá. É interessante a gente saber, e olha, eu gosto muito de fazer essa comparativa, que muitas vezes uma sinergia, abre aí para mim, Rubi, muitas vezes uma sinergia, ela tem uma função, por exemplo, metabólica, mas ela pode ser usada para outras questões também. Então, a gente fala aqui do Slim Sass, que tem o grapefruit, limão, peppermint, gengibre e canela. São óleos que são totalmente metabólicos, eles vão ajudar no processo da nossa digestão, no peristaltismo, que é o quê? Ajudar na absorção e na digestão dos alimentos, mas eles também têm efeitos protetores, não só gastrointestinais, mas também do nosso sistema imunológico. Então, olha que interessante, às vezes você tem um blend em casa, e se associa que o Slim Sass é só para emagrecer. Não, é só para metabolismo. Olha que interessante, ele tem os óleos que ajudam a proteger o nosso sistema respiratório, e também aumentar nossas defesas. Então, a gente pode aproveitar aquele blend que a gente tem. Outro que eu gosto muito de falar e de comparar, porque às vezes a gente acha que o Zengeste é um blend só digestivo, mas ele tem efeitos mucolíticos, ele também pode ser usado para quem tem problemas respiratórios, para quem está com muita tosse, aquela tosse com o peito cheio. A sinusite, quando está com aquela inflamação, com muito muco, o Zengeste também ajuda muito a expectorar e trabalhar essa inflamação. Então, a gente pode aproveitar sabendo quais são os compostos, sabendo quais são as sinergias que tem naquela composição, a gente consegue aproveitar melhor os nossos óleos essenciais e usar não só para uma coisa, para uma única questão. Vamos ver se a Carla voltou. Carla, você está aí? Ainda não, né? Então, eu vou dando seguimento aqui. Você voltou? Agora sim. Carla, eu estou achando que eu vou te ligar, que sua voz está muito robótica. O que você acha? Pode ser? Não vai ter como, amiga. Estou com um problema no meu ser. Não, não vai ter como. Não tem jeito de eu te ligar para a gente conversar por aqui? Vem cá, Carla. Carla, estou te ligando. Você está me ouvindo agora? Desliga o seu som, vou conversar pelo WhatsApp, eu acho que vai ficar melhor o som. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser, Carla? Não. Não? Olha a minha mensagem aí. Aonde você mandou? aqui no chat. Mas você está me ouvindo agora? Melhorou? Não, não vem mensagem para mim, não. No chat, no chat. Ah, tá. Não, então eu vou dar seguimento aqui, então. Tá me ouvindo? Mas você está me ouvindo? Não? Estou, estou te ouvindo. Quer continuar por aqui? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pode continuar. Tá. Então, pode pôr a tela. Falou do um limitar-se, né? E se eu falar do Zen Gest, pode continuar. Sim. Tá. É que a tela não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá. Então, a gente falou do Aslin Sassi, agora a gente vai falar um pouquinho do Zen Gest, né? Isso. E olha que interessante. O Zen Gest, ele tem gengibre e ele tem de novo o Peppermint. Por que será que ele tem de novo o Peppermint, né? Por exemplo, do sistema metabólico ou que trabalham a questão do intestino, da digestão, do metabolismo, da absorção, da saúde intestinal. E é interessante o quanto também o Peppermint. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente estava vendo o tanto que a gente pode estar utilizando os compostos... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Só vou assumir. Quando só vou assumir, eu estou tentando assumir aqui. Vamos lá. Pode falar, Carlinha. Então, a gente pode também... Às vezes, você não tem um composto da do Terra, mas você tem, por exemplo, o óleo de gengibre, você tem o óleo Peppermint. Você pode aproveitar as sinergias e se você ainda não é uma pessoa que está completamente adaptado ou tem afinidade para fazer uma sinergia, você pode pegar os compostos que tem prontos na do Terra e usar três, quatro óleos nas suas combinações. Então, assim, nesse momento que a gente está passando também, os óleos cítricos são muito importantes quanto, por exemplo, o gengibre. É um óleo que ajuda muito na digestão. Ele aumenta o nosso sistema imunológico. O tomilho é um óleo que é muito rico em antioxidantes. O orégano, a gente precisa nesse momento também de estar usando óleos ricos em antioxidantes, né? E aí, para isso, a gente tem o DDR Prime, né? Que é uma combinação de óleos também muito rica nos melhores, nos mais altos antioxidantes e nos melhores óleos com efeitos antivirais. Então, você tem o frankincense, a laranja doce, o lemongrass, o tomilho, o cravo, o niaroli, que é uma espécie dentro da família da melaleuca, né? E esses óleos, eles vão estar ajudando não só no nosso sistema intestinal, quanto no nosso sistema imunológico. Outro óleo também que vai ajudar muito a gente a trabalhar infecções, inflamações, é o Anguarde, né? Que é um blend da proteção também à base de laranja, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Então, quando a gente fala de sinergias, realmente são combinações de óleos que um efeito, um efeito, quando ele está em sistêmico com o outro, ele vai potencializar aqueles resultados. E aí, é muito interessante que a gente passa a ter esse uso contínuo. Quando a gente fala de tratamento, a gente fala de usar três vezes ao dia. No momento que a gente está vivendo, é um momento de combate. A gente não está mais só falando de prevenção, mas a gente também está falando de contornar essa infecção, dessa inflamação. E a gente está falando de proteger mais o nosso sistema intestinal, o nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa de fazer um uso frequente dos óleos essenciais, porque assim como as vitaminas e os minerais, o nosso organismo não armazena óleo essencial. A gente precisa dar pequenas quantidades ao longo do dia, tá? Então, não é para a gente também sair misturando blend com blend. Quando eu preciso usar mais de uma sinergia, por exemplo, se você vai usar o Zingest para o sistema digestivo, ele vai ajudar a melhorar a microbiota, ele vai alimentar as bactérias boas, ele vai ajudar no peristaltismo. Então, você pode usar o Zingest, por exemplo, no abdômen e passar o longuarde nas costas. Ou a gente pode tomar o Zingest e passar o longuarde nos pés. Passar em locais diferentes ou usar vias diferentes quando você quer usar o mesmo blend no mesmo horário. Então, eu gosto muito de brincar com essas vias, né? Ou eu uso internamente um e topicamente o outro. Agora, nas nossas crianças, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, por exemplo, o longuarde nas costas e na sola dos pés e passar o Zingest na barriguinha. Porque a gente precisa aumentar o sistema imunológico das crianças. E o intestino das crianças, geralmente, é mais comprometido porque nem sempre eles estão ali se alimentando corretamente, comendo frutas e verduras que são recomendadas, né? Então, é outro óleo que é muito importante também, né? Que é o manjericão... Eu voltei, Duda. Estou aqui, está me ouvindo? Então, pode falar para a gente, Carlinha. Ah, eu estava te ouvindo. Você é muito linda. Vou te ouvir o manjericão para nós. Eu gosto muito de trazer o manjericão, porque é um óleo que a gente, às vezes, é um óleo que, às vezes, a gente não presta atenção nele, né? Acha que é só o manjericão. E ele é um óleo extremamente anti-inflamatório, né? Que combate os espasmos grástricos intestinais. Ele tem propriedades anti-infecciosas, anti-inflamatórias, anti-oxidantes, anti-spasmódicas, diuréticas, ansiolíticas, antidepressivas. Então, olha que interessante. Trabalho o intestino, falou do intestino, né? Então, trabalha... Ele trabalha tanto a parte intestinal, né? Quanto a parte respiratória, né? Então, realmente, ele é um óleo muito completo. Ele está presente no nosso Aromatouch. Olha que interessante. Ele está presente no Aromatouch, que é um blend maravilhoso que a do Terra tem. E ele está presente também no nosso Zengest, né? Carla, voltou aí, Carla? Voltei, minha flor. Mas a internet realmente nesse horário acaba caindo muito. E a gente tentou fazer mais cedo. Exatamente. Vamos lá, mas você vai tocando junto. Tamo junto. Por isso, né? Pois é, eu achei que fosse funcionar. Estava tudo indo bem hoje aqui. Então, vamos lá falar um pouquinho do Juniper Berry, né? Do... Dessa maravilha que é o... A nossa baga de zimbro. Então, vamos lá falar do Juniper Berry, né? O Juniper Berry é um óleo muito interessante que muitas vezes a gente usa para trabalhar a parte urinária, né? A nossa... Ele ajuda na desintoxicação, ele purifica o sangue, ele ajuda a gente a excretar as toxinas da urina, ele ajuda a alcalinizar o pH, é anti-infeccioso, ativa a circulação. E ele também, olha que interessante, ele promove a saúde do nosso fígado e é muito indicado para diabetes, para colesterol e para infecções de urina de maneira geral, né? E também para infecções pulmonares. E nessa onda dessa epidemia aí, né? Ele também ajuda não só a gente a desintoxicar o organismo, como esse reforço imunológico. O Juniper Berry também, ele é muito usado em sinergias à noite para criança, para realmente, assim, livrar de pesadelos, ajudar a ter uma clareza mental nos sonhos, né? Eu gosto muito de usar o Juniper Berry para criança. E sempre que tem alguma infecção urinária, alguma infecção de fígado, alguma infecção respiratória também, ele trabalha muito essas questões, né? Vamos falar de outro, né? O hortelã-pimenta, né? A gente já conhece o hortelã-pimenta muito voltado para a parte respiratória. Ele ajuda no descongestionar, abrir as vias aéreas, ele trabalha toda a questão linfática também, dores e neuralgias, ele ajuda muito na digestão. Então, como eu falei com vocês, às vezes, naquele momento, você não tem os ingestos, mas você tem ali o limão e você tem o peppermint, que é uma duplinha que ajuda muito para quem tem azia, queimação, alguma questão que precisa realmente estar melhorando a parte gastrointestinal, né? Ele ajuda a regularizar o intestino, tanto para quem tem intestino preso, para quem tem intestino solto, para quem tem as fezes endurecidas, ele ajuda muito a melhorar a qualidade dessas fezes, trabalha desintoxicação. Ele também ajuda muito, tem estudos, tem até um estudo muito bacana no site da Duterra, que mostra a comprovação dele na influência, no vírus influenza. Então, mais um motivo da gente estar usando o peppermint, a gente, no caso, estaria usando ele lá no brief, né? Para trabalhar as nossas vias aéreas, porque a gente sabe que os vírus, as bactérias, elas têm esse canal de entrada nas nossas mucosas. Então, mais um motivo da gente estar trabalhando ele. O peppermint também, ele ajuda a baixar a temperatura corporal. Então, uma ótima dica aí, para quem tiver com febre. Eu gosto muito de associar o peppermint com a lavanda, para baixar a temperatura corporal das nossas crianças, quando está com febre, né? É um óleo que ajuda muito. É um óleo também que eu coloco na sinergia de mulheres que estão na menopausa, para essas ondas de calor, como ele baixa a temperatura corporal, ele ajuda a resfriar o corpo, né? E se a pessoa estiver começando com resfriado, ou a garganta arranhando, uma gotinha de peppermint também para fazer um gargarejo, ou mesmo estar tomando, que ele vai te ajudar tanto na parte gastrointestinal, quanto também nas vias aéreas. Então, é um reforço da qualidade. Se a Carla estiver por aí, você fala, viu, Carla? Estou aqui falando. Se você estiver por aí, você me avisa. Estou aqui, está ouvindo? Então, vamos lá. Faz o complemento para a gente. A gente cai e você continua. Tá bom. Estamos juntos. Já estamos fazendo aula juntas. Isso que é bonito. Eu sei. Estou gostando dessa dobradinha. Também estou. Estou adorando. Complemento para a gente alguma... É, o peppermint, então, vocês lembrarem que ele está no Slim Sassi, e ele está no Zengest, né? Então, ele está no Breathe também. Ele é um óleo muito... Para mim, ele não falta. Eu falo que o peppermint, ele é bom desde chulé até dor de cabeça, labirintite, pessoas que têm enxaqueca, quando a gente está com as vias respiratórias comprometidas, quando a gente está com muito vômito, ou a pessoa que está chorando muito. Agora, por exemplo, se você sentir que alguém está em pânico, está muito triste, está... Perdeu um pouco o controle, você dá o peppermint para a pessoa cheirar, que vai tirar a pessoa desse estado de pânico. E vai fazer a pessoa voltar, porque ele reorganiza os neurotransmissores cerebrais. Ele ajuda também na estrutura de memória, né? Então, ele traz uma organização para o corpo. São moléculas diversas que tem dentro deles. A principal é o mentol e a mentona, que são espectorantes, que são das vias aéreas. Mas ele também ajuda, por exemplo, quando você faz a ingestão, ele ajuda com as diarreias, como você falou, as fezes, tudo. Mas ele também ajuda a corrigir bactérias dentro de pessoas que têm a síndrome do intestino irritado, que a pessoa tem um descontrole mesmo das fezes, tem diarreias frequentes. Ele vai organizando, ajudando a organizar a biota intestinal. É lógico que eu sempre falo assim, que não adianta você usar um monte de óleo essencial e continuar comendo um monte de porcaria. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um rio, eu começo a cuidar do rio, a jogar, né? Tratar ele com vários despoluentes naturais, mas eu continuo jogando esgoto. Então, não adianta. Eu preciso fazer... Claro que ajuda, né? Então, eu estou comendo muito, usando óleo essencial, eu vou melhorar. Mas se eu quero melhorar bem, o óleo essencial vai te trazer uma saúde. Eu gosto muito de falar assim, que tudo na natureza é perfeito. Se você entrar numa floresta, a floresta ela é perfeita. Você não tem que adubar a floresta, você não tem que regar a floresta, você não tem que fazer nada numa floresta. Você só tem que deixar ela ser floresta. E hoje já existem muitos estudos japoneses mostrando o quanto estar dentro de uma floresta é curador por conta dos óleos essenciais que essa floresta emana. E o quanto as pessoas se curam ao estar dentro da floresta e é comprovadamente, cientificamente, por conta das moléculas aromáticas que essa floresta emite. E o que eu falo é que um óleo essencial é como se ele estivesse trazendo para dentro do nosso corpo a informação da floresta, a informação da perfeição da natureza, dizendo para o nosso corpo assim, olha, não é assim, não é por esse caminho, é pelo outro. Você desviou um pouco a rota, vamos reorganizar as rotas. E aí os óleos essenciais, eles vão trazendo essa informação da natureza através das moléculas aromáticas que vem das cadeias carbônicas. Quem quiser aprender um pouquinho mais profundamente pode vir fazer o curso, que aí eu ensino um pouquinho mais para você entender esse universo que é e entender o quanto é perfeito. Óleo essencial não é só um cheirinho, gente. Óleo essencial não é um remedinho, não é um floral. O floral é excelente também, mas o óleo essencial a gente está trabalhando com as moléculas da natureza que vem nos lembrar que nós também somos natureza e que nós também somos perfeitos. E que assim a gente pode reorganizar o nosso corpo pouco a pouco para conseguir que ele vá tendo as funções mais adequadas. Então, o intestino, ele pode se reorganizar, pode. As nossas vias respiratórias podem, pode. Tem gente que perde a sensibilidade de cheiro, né? E aí começa a não sentir mais cheiro. Eu já vi pessoas recuperarem o olfato com os óleos essenciais. Pessoas que começam a inalar óleos e aí existem óleos essenciais e moléculas aromáticas capazes de regenerar os neurônios olfatórios. De regenerar neurônios cerebrais. Pessoas, por exemplo, tiveram AVC e inalando óleo essencial à noite durante o sono podem ter regeneração neuronal. Inclusive, o peppermint, né, Carlinha? Ele ajuda nessa regeneração, né, de olfativa? Sim, o peppermint, ele é muito, muito poderoso, assim, né? Para você inalar, para você fazer ingestão. Se você comeu qualquer coisa que te fez mal, eu falo assim, comeu um negócio... Ai, não me caiu bem. Pinga uma gotinha, pode ser uma gotinha, né? Eu faço sempre isso. Uma gotinha de peppermint, uma gotinha de limão na água e toma. E depois de cinco minutos, me diz. Pode até mandar uma mensagem e me dizer o que você sentiu. Parece que alivia, assim, o organismo. E aí, o seu organismo... É como se falasse para o seu organismo, assim, ah, tá tudo bem. Fica bem que tá tudo bem, né? Então, o peppermint realmente é um óleo que ele não está nos dois blends da do Terra à toa. Ele é muito poderoso, ele tem... Por isso que ele tá no kit básico, né? Naquele kit introdutório que tem a lavanda, o limão e o peppermint. Porque realmente esses três óleos são os óleos que a gente não pode deixar de ter. Porque tendo esses três óleos, você consegue também servir uma gama bem grande de coisas, né? E para as crianças, né? Para resfriado, para febre, para dor de garganta, para tudo, enfim. Não posso... Eu sou apaixonada pelo peppermint. Vamos passar ao próximo? Sim. Você quer falar mais alguma coisa dele, Duda? Não, perfeito. E o limão, né, gente? A gente acha que é um simples limão. Ah, mas o limão... O limão, o limão, ele é preventivo, curativo em caso de epidemia. E isso é comprovado, isso é histórico. Você procura os livros franceses de Gato Fossé, de René Jean Valnet, de todos os cientistas que estudaram aromaterapia, que trouxeram a aromaterapia à luz, né? Para a gente conhecer o poder dos óleos essenciais. Eles mostram que na história, óleos essenciais eram usados antes de Cristo já. Então a gente vê que na história de grandes epidemias, na época em que não se existia indústria farmacêutica, muitos óleos essenciais foram usados pelos egípcios, pelos romanos na época, para curar doenças e curar epidemias. Então existem óleos como junípero, né? Como o hortelã-pimenta, como, por exemplo, aqui o limão. O limão eu coloco na água, toma todo dia, porque ele ajuda na absorção de vitamina C, ele ajuda você... Você tomou lá um suco de laranja? Toma o óleo essencial de limão junto, porque aquela vitamina C da acerola e da laranja que você tomou, vai ser mais absorvida se você estiver utilizando o limoneno, que é essa molécula que contém o limão, a laranja, né? E o limão, além disso, ele ajuda na digestão de gordura. Pode falar, Duda? E é interessante também, a gente vai fazer uma observação, que óleo essencial, ele não tem vitamina C, mas ele ajuda a aumentar a absorção das vitaminas, né? Isso, exato. Então isso é muito interessante. E essa substância que a Carlinha falou, que é o delimoneno, ele só existe na casca das frutas cítricas. Então, às vezes, não adianta a gente... É importante que a gente continue comendo as frutas, é importante que a gente continue tomando nosso shotzinho de limão, porém, o delimoneno, ele está somente na casca, né, Carlinha? Então é muito importante a gente... Exato. Muita gente me pergunta isso, Duda, bem colocado. Porque todo mundo fala, ah, mas eu já tomo limão de manhã. Aí eu falo, sim, tomo limão e mais o óleo essencial, porque aí você vai ter a vitamina C e você vai ter o limoneno, né? Você vai ter as duas coisas. E vai te ajudar no processo de restabelecimento da sua flora intestinal, porque ele desintoxica o sistema gastrointestinal. O limão, ele tem estudos extremamente comprovados de redução de colesterol, né? De as pessoas que têm colesterol, porque muitas vezes... Eu posso dar uma aula depois só sobre colesterol, porque o colesterol é um grande mito, é uma coisa muito forte, a gente conhece muito pouco sobre o colesterol, a luz da ciência moderna, né? Mas o limão, ele já tem pesquisas bem recentes, mostrando o quanto ele é benéfico para redução do colesterol, na verdade não é nem redução, para o equilíbrio harmônico do seu colesterol. Para que você tenha realmente o colesterol adequado com o que você necessita no momento que você está vivendo, né? Ele purifica o sangue, Então, ele ajuda a diluir gorduras. Então, muitas vezes, em processos de emagrecimento, para a gente reduzir saciedade, a gente acaba usando o Slim Sassi, que tem peppermint, mas também a gente pode usar o limão, porque ele vai ajudar... O orégano também é um outro óleo muito bom, né? Existem muitos estudos comprovados de obesidade, né? E o orégano também é antiviral, também é bom para o intestino. A gente só tem que tomar cuidado com o orégano porque ele é cáustico, né? E isso a gente fala depois. E ele equilibra o fígado, né? Minha mãe, ela teve gordura no fígado, esteatose hepática, e ela, sem brincadeira, ela tomava alguns remédios que era como se fosse quimioterapia. Ela ficava na cama, passando mal, com náuseas, ela ficava vegetando mesmo. Até que ela aceitou fazer o tratamento com óleos essenciais e parar com esse tratamento que ela estava fazendo. E ela, em três meses, só com ingestão de camomila, óleo essencial de peppermint e limão, em três meses, ela não tinha nada, nenhuma gordura no fígado, e nenhuma... Ela estava com hepatite e gordura no fígado. O médico ficou surpreso porque realmente desapareceu. E aí foi a partir daí que eu realmente fui aprofundar meus estudos de aromatologia. Porque quando eu vi a minha mãe curada com a ingestão de três óleos, né? De uma doença que parecia que ela ia vegetar para o resto da vida, isso mudou a minha vida, né? Então, eu trago isso muito como... Isso foi o meu grande despertar de efetivamente dedicar a minha vida à aromaterapia e aromatologia. Show! Carlinho, eu acho importante a gente falar também, principalmente que a gente falou de óleos, que ajuda na desintoxicação, na parasitação, né? A gente falou um pouquinho desse detox, que é muito importante para sempre, em alguns momentos de vida, a gente começar um tratamento novo ou mesmo quando a gente está acometida aí por uma infecção, por uma virose, né? A gente trabalhar também a desintoxicação do nosso organismo para começar a receber alimentos de verdade, comida de verdade, vitaminas, né? E melhorar toda a nossa alimentação, mas por que não a gente limpar o nosso organismo, né? Sim. Renata, você fez uma pergunta aí sobre pedras. Eu não sei se você olhou, mas o junípero, ele ajuda a eliminar pedras do corpo. Ele desintoxica e ajuda na eliminação de pedras. Então, com certeza, né? O limão, o hortelã-pimenta e o junípero principalmente, que ele ajuda a eliminar pedras de rim, vesícula, né? Pedra no rim, pedra da vesícula. Então, você fazer um tratamento desintoxicante, muitas vezes, é importante. Eu trabalho em consultório com equipamento que é um scanner, né? Que eu vejo o corpo da pessoa por dentro, assim, eu entendo mais ou menos o que está acontecendo dentro do corpo. Estou trazendo esse conteúdo porque muitas vezes a pessoa está com algumas toxinas internas, com parasitas, com vírus, que estão ali, às vezes, só aguardando a tua imunidade baixar para atacar. E se a gente faz um trabalho com os óleos essenciais, o que acontece é que eu consigo eliminar esses parasitas, esses vírus, fazer esse detox e não deixar a minha imunidade baixar antes que eles me ataquem. Então, eu posso, sim, me proteger através de uma alimentação saudável e do uso dos óleos. E com isso, realmente, quando a gente fala que a gente está trabalhando aqui nessa equipe com a Duterra para o bem-estar e para a saúde, a gente está falando realmente de um cuidado com o embasamento, né, Duda? Com todo, a gente faz muitos estudos, a gente busca as pesquisas científicas, né, Duda? Para a gente poder trazer o melhor mesmo para contribuir com as pessoas. Não foi à toa que a gente convidou você, Carlinha, para montar um curso para o pessoal da equipe que quer aprofundar os estudos. Agora, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho mais disso, que eu acho que é tão importante para quem realmente quer embasamento, para quem quer estudar em fontes seguras, não sair pegando qualquer coisa pela internet, não sair pagando qualquer cursinho aí pela internet, né? É muito importante que a gente aprenda de maneira segura todas as formas de uso para a gente potencializar os óleos que a gente tem em casa e usar de maneiras correta, né? Então, é claro que a gente dá muitas dicas, é claro que a gente responde todo mundo no WhatsApp, a gente tenta montar um conteúdo informativo, mas eu tenho visto muitas pessoas buscando aleatoriamente as informações e a gente está vendo que tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de curso e aí, por isso, eu chamei a Carla, que é uma pessoa que eu confio, que foi minha colega de estudos, a gente fez um curso junto de psicofarmacologia e depois eu me tornei aluna dela também num curso maravilhoso que ela tem e com toda a demanda que eu percebo no grupo, toda a demanda que eu percebo de perguntas, eu falei assim, eu falei, por que não a gente criar um conteúdo mais aprofundado, mais informativo, mas mesmo que seja para quem está iniciando, tá? Então, não é um curso de formação em aromoterapia, mas é um curso para vocês aprenderem a linguagem dos olhos essenciais, a linguagem da aromoterapia. Então, a gente vai, né, Carlinha, falar um pouquinho mais sobre isso e, principalmente, a gente vai terminar aqui esse bate-papo aqui com vocês, mas eu acho muito importante a gente saber buscar informações em pontos seguras, né? Exato, isso é muito importante, porque hoje, às vezes, a gente sai falando e vê muita coisa e às vezes fica inseguro, né? Porque a gente, às vezes, vê, ah, mas isso serve para isso e isso também serve para aquilo e por quê? E aí a gente não entende, fica confuso, fica inseguro, às vezes, de usar e acaba indo na farmácia comprar um remédio que faz muito mais mal, né? Porque a gente está tão inseguro e às vezes tem tantos olhos em casa, você já está lá com a sua farmacinha tão poderosa e por não saber usar, por não entender, por não saber buscar a informação, você deixa, às vezes, algo tão precioso guardado na tua gaveta, guardado em casa, né? E a gente tem a força da natureza dentro de casa que é a grande cura, né? De tantas doenças. Isso. E a gente até estava conversando com você esses dias, né, Carla? A gente falou que o momento que a gente está vivendo agora, a gente precisa ter uma constância no uso, né? Que às vezes a gente pode usar uma vez ou outra por motivo de prevenção, fazer uma culinária, uma gastronomia usando os olhos essenciais, mas o momento pede agora uma constância maior, uma frequência maior dos usos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também. Sim, no curso eu mostro até as imagens, né? No curso eu trago muito isso com o trabalho da farmacêutica farmacologia dos olhos, a biodinâmica, né? Como eles adentram a célula, porque o óleo essencial ele chega a adentrar o núcleo de uma célula, porém ele fica um tempo dentro do organismo e depois ele se retira. Existem gráficos mostrando quanto tempo o óleo adra a célula, o rensanguíneo e depois de quanto tempo ele se retira. e por isso quando eu quero fazer um tratamento eu preciso sim uma constância, eu preciso uma fartante. Eu agora, por exemplo, eu fiz... Oi, Carla. Sumiu. Acho que a Carla sumiu. Mas a gente vai falar um pouquinho das formas de uso, né? Então, é... Voltei, voltei. Eu encapsulei, né? Os olhinhos e eu tomo quatro... Estou tomando quatro vezes ao dia para garantir que a minha imunidade está alta para antiviral, né? E aí eu me sinto mais segura porque eu sinto que eu fico... Eu tive no passado uma doença autoimune que eu quase faleci, sabe? Eu quase realmente... Foi bem grave. E eu me tratei só com óleos essenciais e vitamina D. Então, hoje eu sei, assim, dentro do... Com a experiência da minha mãe e com a minha o quanto realmente é efetivo quando a gente faz um tratamento certinho. Agora, aqui a gente vai falar de formas de uso, né? A gente pode usar os óleos essenciais na cápsula e aí a gente pode... Que é o que eu mais recomendo que seria você encapsular colocando azeite. Aí a gente ensinou um pouquinho na nossa aula passada e depois a gente pode passar um pouquinho mais sobre isso, se não vai... Talvez vai estender, mas geralmente a gente usa três gotinhas, né? Três vezes ao dia porque dá uma gota a cada 20 quilos de peso corporal. Geralmente a gente tem em média de 60 quilos. Quem tem 80 quilos, assim, vai usar uma gotinha a mais. Quatro gotas, né? Três vezes ao dia. E aí você pode colocar na cápsula diretamente e você pode completar essa cápsula com um pouquinho de azeite, de oliva. Sempre pra garantir que você não vai ter nenhum... Nenhuma... Nenhuma... É, gente, então, porque às vezes pode a cápsula estourar um pouquinho antes. Uma pessoa que... Tem algum microfone aberto. Tem pessoas que às vezes tem que ler e tomar um pouco a água na hora... Aí abre o seu. Tem pessoas que às vezes sem querer na hora de tomar a cápsula tomam com pouca água e aí a cápsula pode não descer totalmente e estourar um pouquinho. Então, se eu tô com azeite de oliva, eu garanto que eu vou ficar bem, né? Que não vai me... Vira um gosto na boca que às vezes a pessoa pode reclamar. Ah, eu adoro, né? Eu não tenho problema com isso, mas... Só pra você realmente garantir que tudo vai ficar bem, que todo mundo vai se sentir bem. Uma dica... É o que vai ser com azeite, né? Uma dica muito importante. Você pode tomar na água. Tô sendo ouvida ainda. Quer falar, Dudinha? Não, fala assim. Pra ninguém esquecer de tomar sempre depois das refeições. É mais uma forma de assegurar a absorção e também diminuir a sensibilidade, né? Mesmo os anos temos o óleo vegetal, o azeite, no caso, né? Que realmente a gente sabe que o azeite ele vai estar aumentando a absorção desse óleo essencial e diminuindo a sensibilidade, mas óleo essencial a gente deve ingerir sempre depois da refeição, né? Isso mesmo, Duda. Exatamente. A gratidão. Exato. É muito bom porque você já tá ali com o trato intestinal preenchido, aí você vai... O óleo essencial até vai entrar ali, vai auxiliar na digestão daquele alimento que você comeu, vai... Você, né? Vai estar protegido, vai... Você vai absorver melhor os nutrientes do que você comeu também. Sim. Tudo isso. Você pode usar na água. Na água, geralmente, os óleos que você tem mais segurança, né? Então, o limão, a laranja, o próprio slinsace, mas sempre o que vai acontecer, como os óleos eles são lipossolúveis, eles não são solúveis em água, muitas vezes vai ficar resíduo do óleo essencial no copo. E você... Então, se você for tomar no copo, cuida pra... Alô? Acho que é a Kátia. Alô? Tem uma moça com o microfone aberto. Tá, tudo bom? Kátia Giovannini. Bola! Vamos fechar tudo, tá? Tá. Então, você quando toma na água, você sempre, assim, enche o copo de água de novo, aí tampa com pires e ou toma dois copos ou tampa porque todo o óleo essencial ele é volátil, ele evapora e aí você perde as moléculas no ar. E aí elas ficaram na parede do copo. Então, se você tomou no copo, de novo, a pessoa abriu o microfone. Fecha. A mesma pessoa, Kátia Giovannini. Pronto. Eu acho... Eu acho que o dessa pessoa não tá fechando. Nem tá fechado diretamente. É Kátia Giovannini. Não tá... Eu vou ter que tirar ela. E da Sandra. Sandra e Kátia... Isso. E a Sandra. Sandra... Sandra. É o da Sandra que tá aberto. Pronto. É o da Sandra. Você achar ela aqui. Tá. O terceiro aqui. As vezes a pessoa nem sabe. Ai, fechou. Fechou. Tudo certo agora. Então, a gente sempre, para não desperdiçar mesmo, o óleo essencial é tão precioso, então se eu tomar no copo, eu poder tomar mais de um copo, eu perceber, olhar, prestar atenção na parede do copo, você vai ver que vão ficar as gotículas do óleo, porque como ele é solúvel, em gordura, ele vai grudar na parede do copo e uma parte não vai vir na sua boca. Também procura mexer, né, as partes de que às vezes pode vir uma goleira. Estão me ouvindo? Falhou um pouquinho, mas estamos ouvindo. Carla? Será que a Carla caiu? Essa questão, por exemplo, no uso da gastronomia, pessoal, lembrando que uma gota é muito potente, então a gente pode usar, sim, os óleos na gastronomia para saborizar, para ressaltar algum sabor, mas a gente também não deve esquentar o óleo essencial. Então, se você for fazer alguma preparação gastronômica, você vai finalizar aquele prato com óleo essencial. Você não vai cozinhar com óleo essencial, então você vai diminuir as propriedades terapêuticas, você pode até continuar com o sabor, mas não com as propriedades terapêuticas. Então, a dica é a gente finalizar alguns pratos, ou uma calda, e aí você coloca um óleo essencial, ou se você for fazer uma marinada, fazer alguma carne, você, na finalização do prato, você dilui uma gotinha do orégano, do tomilho, da manjerona, do manjericão, do basil, no azeite, e finaliza aquele prato, né? Da mesma forma, se você for fazer um suco, por exemplo, você vai colocar uma gotinha, num litro quase de suco, porque o sabor é muito forte, o sabor vai ser para realçar. Então, quando a gente usa os óleos essenciais na culinária, a gente usa com a intenção de ressaltar os sabores, né? É claro que a gente pode fazer os azeites temperados, os azeites com óleos essenciais, que eles vão estar também ajudando na absorção dessas vitaminas. Então, uma dica, por exemplo, é colocar uma gota de orégano, por exemplo, em 400 ml de azeite. Vocês vão ver que já vai ficar bem concentrado, e assim vocês podem estar fazendo azeites saborizados com óleos essenciais. Eu não sei se a Carla voltou, gostaria que ela... Voltei, estou aqui, está bebendo. Agora sim! Então, e aí o que é interessante também, Duda, é que às vezes a gente quer, por exemplo, a gente fala assim, poxa, mas eu queria tanto que meu avô usasse óleo essencial, ou minha mãe, ou meu filho, mas é difícil. Ah, meu filho tem tanto problema digestivo, meu pai, às vezes é um idoso e você não sabe como ajudar essa pessoa, e você pode ajudar essa pessoa, e com isso ela vai comendo dia disso, vai ajudando na microbiota, vai ajudando no intestino, na absorção dos nutrientes, vai ajudando essa pessoa a melhorar, a elevar o sistema imunológico, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pode pôr num suco, como você falou, para finalizar um suco, a gente pode fazer uma sobremesa, fazer uma salada de frutas, e no final você pinga uma gotinha de limão e mexe, que é como se fosse também, às vezes eu adoro fazer salada de fruta com a casca do limão raspada, é esse saborzinho que dá, né? Fazer kombucha, eu não sei quem, se alguém conhece, mas kombucha são lactobacilos que a gente faz, que eu também finalizo com óleo essencial, então você poder fazer um tempero de um macarrão, né? Uma pizza, você põe no molho da pizza, uma gotinha, bem pouquinho, tem que tomar muito cuidado na hora de você colocar, não vai jogar direto a gota no seu molho, porque você pode, a gente recomenda pinga numa colher, uma gota numa colher, depois você vai molhando um palito ou uma pontinha, você vai pondo no molho aos pouquinhos e vai sentindo o sabor que você quer, né? Porque às vezes também quando você vira a gota, cai duas, ou cai três sem querer, e aí pronto, né? Acabou, ficou forte o sabor do prato, e aí você pode não gostar. Então, assim, sempre usar com parcimônia, mas, assim, é maravilhoso cozinhar, né? Eu fiz um dia aqui, eu fiz um macarrão de abobrinha, e aí no macarrão de abobrinha eu coloquei o óleo essencial de basil, né? De manjericão, e no molho do macarrão eu coloquei o óleo essencial de orégano. Ficou gourmet, assim, ficou digno de restaurante que eu comi que nem babando, né? sentada, assim, babando, que tava muito bom, porque ele dá um toque aromático, né? Às vezes eu faço águas aromáticas aqui em casa também. Eu faço uma jarra, aí eu coloco dentro da jarra alecrim mesmo, a planta, né? Coloco umas limão, laranja, e pingo o óleo essencial ali, fecho essa jarra e fico tomando o dia todo uma água aromática. Uso na fruta. Então, você pode fazer diversos usos do óleo essencial, e você pode ajudar a sua família a ter, né? Que elas vão aprender bem a gostar dos sabores. Às vezes, você surpreende as pessoas. Muitas vezes eu coloco o óleo essencial, por exemplo, nela, quinho, porque é forte, mas, olha, ele é antiviral, ele aumenta o sistemológico, né? Então, às vezes, eu ponho menos que uma gotinha, desse jeito que eu falei, de pôr numa colher e molhar o arfo no café, né? Dentro da garrafa térmica. E com isso... Oi, gente! Eu acho que a Carla caiu de novo. Mas é isso. Realmente, a gente está incorporando os óleos essenciais no nosso dia a dia, e a gente pode usar na gastronomia. Outra dica também que a gente pode estar fazendo é o mel aromático para a criança, né? E colocando um pouquinho de limão, copaíba, às vezes, uma gotinha do peppermint, que também vai ajudar na digestão, vai estar ajudando a gente a aumentar essa imunidade das crianças, ajuda a espectorar mais, né? Às vezes, até o próprio Zengest, a gente colocando ele no mel, a criança vai tomar com mais facilidade, vai ajudar na digestão. E são ações pontuais. Não quer dizer que daqui pra frente você vai dar mel com óleo essencial para a criança todos os dias. Mas, é uma forma da gente estar ajudando a criança a estar usando os óleos essenciais, né, Carlinha? Estou falando da relação do mel. Está ótimo, do mel, né? Mel aromático para as crianças. E, às vezes, principalmente agora, né? Aham. Sabe uma receita bem legal também para a garganta, quando tem dor de garganta, comprar rapadura e fazer umas pastilinhas, cortar a rapadura igual uns quadradinhos e aí você põe num potinho e engana o pé pinte. E aí vai dando para que você chupar a rapadura. Com a irritação na garganta, tá com a garganta seca, tá com tosse seca. Ótimo. Então, Carlinha, eu queria que a gente comentasse um pouquinho, né? Tem algumas pessoas que estão aqui na sala que não sabem o que é bobo. E hoje, a do Terra disponibilizou nessa madrugada essa promoção, que é o Buy One Get One. Então, você compra um óleo essencial e ganha outro. E eu acho pertinente até você comentar um pouquinho para a gente, porque foram dois óleos que eu achei que a do Terra escolheu muito bem, que foi o Aramatut e o Balance. Você pode falar para a gente um pouquinho? E é isso, né, do Uda? Eu acho que a gente também, para as crianças, a gente pode fazer bastante uso tópico, diluído, né? Em óleo de coco. E sempre nas costas, no pezinho. Essa área que tem uma bolinha no pé, na planta do pé, ela tem bastante absorção. Então, principalmente para as crianças pequenas, a gente massagear os pezinhos é muito bom. a absorção é rápida mesmo. Entra, já é comprovado cientificamente e sempre entender o seguinte, uma coisa muito importante, quando eu uso o óleo puro sobre a pele, muitas vezes você vai ver que ele pode dar alergia, mas não é essa questão. Muitos óleos podem entrar em alguma irritação, mas a maioria não. carlinha, sua avó está picando. Eu aumento a absorção, porque a molécula daquele óleo fica contida no óleo vegetal. E aí, voltou? Voltou, mas está picando muito, sua avó. Estou aqui de volta? Tá, pode falar. Voltou. Tá. Não, então eu só estava... Parou de picar? Eu só estava dizendo que o que acontece, quando a gente dilui num óleo vegetal, você aumenta muito mais a absorção no uso tópico, porque aquela molécula, como ela é lipossolútea, como ela dilui em gordura, ela vai ficar contida no óleo vegetal e o óleo vegetal vai segurar a molécula para que ela não evapore tão rápido, para que ela não volatilize tão rápido e ela possa ser mais absorvida pela sua pele. Então, é sempre recomendado quando você vai fazer uso tópico, fazer diluído num óleo vegetal, para que você realmente tenha uma maior absorção. É lógico que, por exemplo, se você for ter uma espinha, você pode passar uma melaleuca direto, né? Você pode usar um cipreste direto, mas é sempre para coisinhas pontuais. Agora, quando eu quero uma absorção, uma melhoria, uma absorção para o corpo mesmo, eu sempre recomendo diluição em óleo vegetal. Bom, eu acho que por hoje é isso assim que a gente tinha para trazer. É bastante conteúdo. A ideia é sempre a gente trazer mais conteúdos porque os óleos essenciais, imagina, gente, a natureza é infinita, né? Então, falar de óleos essenciais é algo infinito, né, Duda? Então, Carlinhos, eu quero te agradecer e falar exatamente isso, que essa contribuição sua foi maravilhosa para a gente, a gente tem aprendido muito com você e realmente a gente está com o curso aberto, né, Carlinha? A partir do dia 1º do 4, não é isso? A partir do dia 1º do 4, são 4 ou 5 aulas? Eu queria que a Carlinhos... 5 aulas, isso, são 5 aulas de uma hora e meia, né? E essas 5 aulas, assim, a gente está, você vai estar mandando, dá para todos verem o que é cada aula, o tópico de cada aula e você vai poder só para esse grupo, que é esse primeiro grupo que a gente montou, especialmente para o Essential Life, a gente vai fazer em dois horários e você vai poder assistir ou às 8 da manhã ou às 8 da noite ou os dois horários. Perfeito! Que ótimo! Se você quiser os dois horários, você pode também. Perfeito! Eu vou mandar para todo mundo... Depois de receber o vídeo. Eu vou mandar para todo mundo o cronograma das aulas e as inscrições também vão ser feitas até esse final de semana, não é isso? E eu vou mandar, então, todos... Isso, começa na quarta-feira, começa quarta-feira que vem. Tá, ótimo! Então, eu vou reforçar o convite para o pessoal. Essa aula, realmente, a gente montou com muito carinho. Os tópicos foram escolhidos a dedos. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar... Vai aprender bastante, né? E... E a gente conta com você, Carlinho. Muito obrigada pela disposição, pela disponibilidade, né? E a gente vai só finalizar aqui, só explicando para o pessoal um pouquinho sobre o que é esse bolo. Está muita gente perguntando, tem muita gente novata, então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Carlinho, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar o cronograma do curso, mas eu quero te agradecer imensamente, viu? Um beijo grande. Obrigada. Um beijo. Eu agradeço muito também. Um beijo no coração imenso de vocês. Obrigada, obrigada. Então, pessoal, buy one, get one, né? Na Duterra, ela chama de bobo. Então, a gente compra um óleo essencial, a promoção, ela é diária. Todos os dias, a Duterra vai lançar essa duplinha. Só que isso acontece duas, três vezes ao ano. Então, é uma super oportunidade para quem quer conhecer mais os óleos essenciais ou quer adquirir algum óleo essencial que ainda não tem. Então, essa de hoje, a Duterra lança essa promoção a meia-noite, né? 11 e 55, né? 11 e 59, como é que é? Nos últimos minutos. Então, só nessa madrugada que a gente vai saber a dupla de amanhã. Mas a dupla de hoje foi o Arama Touch. Foi não, tá sendo. Tá sendo, tá, pessoal? Ainda tá de jeito. Então, a dupla de hoje é a gente adquirindo o Arama Touch, a gente ganha um balance, né? E aí, vai casar com tudo que nós conversamos hoje. O Arama Touch realmente é uma sinergia que tem vários óleos essenciais que vão estar cuidando do nosso sistema digestivo, nosso sistema circulatório. Então, assim, é um óleo que vale a pena a gente ter porque ele tem na composição hortelã-pimenta, manjericão, que é o basil, a Carlinha falou, a toranja, que é o grapefruit, o ciprés, a lavanda e a manjerona. Então, é uma sinergia que trabalha o estresse, trabalha o relaxamento, trabalha a flexibilidade, a ansiedade, a circulação, ele melhora a circulação das nossas pernas, melhora a nossa digestão, a gente pode usar ele topicamente e aromático, não é um blend que a gente usa ingerido, tá? A gente não usa interno ele não, só aromático e tópico. E ele trabalha muito essa questão mesmo de estresse, dores musculares, então é maravilhoso. E já o balance, como a gente comentou sobre ele, ele é a base de camomila romana, de frankincense, é um óleo aterrador, ele tem os mantos da composição, ele tem o rude, então é um óleo que vai trabalhar essa impulsividade, esse desequilíbrio emocional, ele trabalha muito essas questões assim de irritabilidade, nesses momentos de pânico, de estresse, é um óleo que realmente ele equilibra nossas emoções, ele dá um aterramento, ele dá clareza mental, ele faz a gente respirar melhor, ele abaixa nossos batimentos cardíacos, então assim, eu tenho muita, muita gratidão por esse óleo, porque foi um dos óleos que trouxe equilíbrio para a nossa casa, né amor? Demais, o balance, vou te falar, ele é maravilhoso realmente, e você vai começar usando ele com uma frequência maior, porque no início você vai perceber que você precisa de um pouco mais da intervenção dos óleos essenciais ali, mas ao longo do tempo ele vai se tornando mais potente ainda no seu organismo, e aí você vai acabar vendo que sua necessidade do próprio balance, ele vai diminuir, mas sempre ande com ele e nunca fique longe do balance, sempre ele vai estar te ajudando nos momentos aí de maiores necessidades. E ele é seguro também para crianças, ele é muito usado para hiperatividades, crianças que às vezes têm o pensamento acelerado, né, então eu gosto muito de usar essa sinergia, e ele também ajuda nessa questão da ansiedade, de relaxar, de deixar a pessoa mais centrada, desacelerar o pensamento, então eu achei que foi muito prudente essa duplinha que a Ado Terra indicou para o momento que a gente está vivendo hoje, né, está todo mundo precisando de um equilíbrio emocional, está todo mundo precisando de um aconchego no coração e de ter clareza mental e de ter essa flexibilidade para lidar com situações que para todo mundo é novo, essa situação de estar em casa, de estar sem trabalhar, de estar sem, às vezes, o contato com as pessoas, relacionamento físico com as pessoas, isso está trazendo uma bala emocional muito grande, né, então, gente, não fique sem essa oportunidade, faça grupos aí para poder adquirir os olhos, para poder pagar um frete menor, combine aí com um amigo, combine com alguém de casa, mas não fique sem esses olhos não que vai ajudar muito nesses momentos. o bala de graça, né, então é só hoje, quando o bobo passa a gente fala, nossa, por que eu não comprei ontem, né, então não deixe para amanhã porque é só até hoje às 23h59, então compra Aromatouch e ganhe o balance e a dica é compre dentro do LRP se você não programou o seu LRP ainda, não criou o seu modelo LRP ainda, entra lá com o seu ID e sua senha lá no site, né, www.terra.com.br coloca o ID e a senha, aí está lá, criaram o modelo LRP, botãozinho roxo, clicou no botãozinho roxo, cria o modelo LRP, coloca o Aromatouch, quando você finalizar o balance vai aparecer lá, tá, porque vai gerar mais pontuações ainda para que você retire produtos de graça depois e se você é uma pessoa que já tem mais de quatro meses que você não faz compra na do Terra, o que vai acontecer? Você vai ganhar além do balance, vai ganhar mais um Rosemette também, então você vai ganhar dois óleos essenciais, mas é só hoje aí. Então, pessoal, hoje a gente tinha essas notícias para vocês, amanhã a gente vai ter uma aula muito especial também com o professor Vitor, ele está preparando um conteúdo incrível para a gente, eu vou optar por esse horário da tarde, que eu estou achando que a noite está tendo muito zoom, está ficando complicado, muitas reuniões, então o Vitor ficou de confirmar o horário com a gente para a próxima aula, eu vou passar para vocês e aí eu vou mandar nos grupos, quinta-feira a gente tem um encontro com a equipe, com o Matt Rao, exclusivo para a nossa equipe, às quatro horas da tarde também. Mas hoje tem um encontro imperdível, né? Hoje à noite o Matt vai fazer uma apresentação, principalmente para aquele novato ou para alguém que você às vezes ainda não tem a segurança para falar sobre bonificação, sobre pontos, resgate, como que a gente pode estar ganhando produtos, ele vai explicar tudo detalhadamente e a gente pode convidar pessoas, tá? Então é um zoom que ele vai fazer no YouTube, eu já mandei para vocês, não estar nos grupos, eu vou reforçar o convite, mas podem convidar pessoas para poder participar desse bate-papo com o Matt que vai ser muito bacana. Imperdível, coloca aí na agenda, reserva às 20 horas de hoje. 20 horas. E vamos lá, com o Matt Rao. Gente, muito obrigado por tudo, foi maravilhoso, né? Mais essa tarde que a gente pode estar juntos aqui, né? O Bogo compra um, ganha outro, tá? A gente está falando, explica de novo, coloca dentro do LRP, no modelo LRP, que é o cartão de benefícios, né? Do Terra. E aí você vai colocar o Aromatouch, quando você finalizar a compra, você vai ganhar um balas. Cada Aromatouch ganha um balas, no máximo limite até de 5, é o máximo limite aí, beleza? Ó, só para completar aqui, amanhã a gente vai ter uma aula com o professor de Aromaterapia, Vitor Rios, e ele vai falar sobre o estresse em nosso corpo, como Aromaterapia pode combatê-lo, e o Vitor de São Paulo vai estar com a gente amanhã aí, passando um pouquinho desse conhecimento também, enriquecendo ainda mais as nossas tardes, os nossos dias aqui. Obrigada, pessoal, um beijo grande a todos, fiquem com Deus, a gente vai se falando pelo WhatsApp, a gente está à disposição de todos vocês. Valeu, gente, foi muito bom estar com vocês, e até o próximo encontro, até o próximo bate-papo, hoje às 20 horas, não percam. Tchau.